Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, mano, os aviso rápido, guys, tô lá na Twitch ao vivo agora, beleza? Tá aparecendo aí na tela o canal, tô entregando brindes aí, vamos entregar alguns pics aí que tinha pra entregar, já entrei grande parte, se você tem skin, tem pics pra receber, comparece lá na Twitch lá agora, vou ficar ao vivo até de noite, tô jogando Mira, vou jogar CS também, que vai entrar manutenção Mira, e cola lá então pra você receber brinde aí, se tiver brinde atrasado, se você quer tirar qualquer dúvida, cola lá, tamo voltando com a Vibes, vou renovar a loja também, beleza? Não sei se eu vou renovar hoje, porque eu tô comprando skin, esse mês foi muito dinheiro com brinde, cara, foi mais de 21 mil reais, então tô esperando aí chegar pelo dia 5 ali, que eu recebo de novo, pra poder renovar a loja bem certinho, com bastante item, beleza? Não adianta colocar pouco item na loja, vou fazer as entregas da Twitch também lá que tem pendente, e bora lá então, mano, tamo em live aí, bora lá velho, entregas do CS5.net, entregas do Insane, beleza? Que eu não tinha feito ainda esse mês, vai ser agora, sempre é final do mês, tava esperando chegar o relatório, e bora lá então, mano.